Olá pessoal, estamos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2017, estou com o Pedro Guasti aqui do Ebit, é um prazer receber aqui para essa entrevista. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Pô, legal. Queria falar um pouquinho do e-commerce, falar um pouquinho de performance, tem dados, números, enfim, tem bastante coisa aí para a gente. A gente tem um tempo um pouco curto, então vamos focar em alguns temas. Pensando um pouco na comunicação, no marketing, como as empresas, os e-commerce podem entender aquele last click, aquela motivação, o que motiva os consumidores, faz realmente o cara ir lá comprar depois de toda a campanha, é claro que não é só isso, tem que pensar uma campanha é 360, mas no finalzinho ali tem alguma coisa que influencia mais. Ah, essa pergunta é muito boa, a gente monitora qual é a motivação do consumidor em fazer aquela compra naquele determinado momento. A pesquisa Ebit faz um comparativo entre as categorias, entre as lojas, do que fez aquele consumidor comprar naquele momento. É o último impulso da jornada do consumidor. Vou te dar um exemplo. O pessoal falar, o que mais motiva a venda hoje dentro de uma categoria eletrônico. Por exemplo, o e-mail marketing é uma campanha importante. O consumidor espera uma oferta interessante, relevante e toma a decisão em cima de uma campanha de e-mail marketing. Mas se a gente fala, o que mais? Pô, rede social. Rede social é um influenciador muito importante, principalmente para categorias de moda e acessório, perfumaria e cosméticos, casa e decoração. Para você ter uma ideia, chega a 15%, 20% de pessoas dizendo que compraram nas lojas porque viram um anúncio em uma rede social. Muito bom, muito bom. A gente falou de e-mail marketing em outras entrevistas aqui no fórum, entre ontem e hoje. E todo ano a gente ouve e-mail marketing e vai acabar. E parece que não. É realmente um motivador para as pessoas comprarem. O e-mail marketing bem utilizado, respeitando as regras, as boas práticas, não fazendo uso de spam, mandando mensagens relevantes, segmentadas para a sua base de clientes, principalmente se você já construiu. E você é uma loja virtual que já tem uma base de mil, dois mil, dez mil, cinquenta mil clientes que já compraram com você. É uma ferramenta poderosíssima. Dentro das nossas estatísticas lá na Ibis, a gente vê que o impulso final via comércio eletrônico tem entre 10% e 20% de participação dependendo da loja, dependendo da segmentação, dependendo da categoria. Mas é um retorno bastante importante no todo. Brigando para esse espaço, você tem os outros motivadores. Como eu disse, rede social, a pessoa digitando direto o nome da loja, através do Google, através do Buscapé, tudo isso compõe o percentual de motivadores, que dá 100%. Se você pegar 10% a 20% de e-mail marketing, é bastante. Bastante? Poxa, no meio de um todo, né? De todos os outros, né? De um todo. Bom, na hora que o consumidor decidiu o produto que ele vai comprar e vai decidir a loja, entra muito a questão confiança. Como que eu vou confiar naquela loja? As grandes marcas têm menos problemas, talvez, com isso. Mas as pequenas e médias empresas, para concorrer com os grandes ali, o EBIT tem um selo, né? Vocês fornecem uma... É, a gente sempre trabalhou com reputação. A loja virtual que tem melhor reputação, ela consegue ter uma conversão maior. O consumidor abandona menos carrinho de lojas que tem selo de certificação. Nós desenvolvemos a certificação EBIT. As lojas implementam no checkout um banner com uma tag e a gente pergunta para o consumidor a satisfação dele em comprar na loja e a satisfação dele em entregar no prazo. Avalia isso de forma automática e a loja recebe a certificação através do selo EBIT. Diamante, ouro, prata, bronze. E isso melhora muito a percepção de confiança do consumidor diante desse mercado, né? E a loja, ela é avaliada diariamente, 24 horas por dia. Inclusive, a gente premia as melhores lojas. Muito bom. Fala um pouquinho mais da premiação. Como funciona a premiação? Anualmente, a EBIT promove um evento e a gente distribui dois tipos de prêmio, né? Aquela certificação técnica, através da avaliação dos consumidores, e as lojas mais queridas. As próprias lojas podem se candidatar às lojas mais queridas a partir da certificação EBIT. O consumidor vota nas lojas mais queridas e no final a gente elenca dentro de categorias, dentro de ouro, prata, bronze, diamante, quais são as melhores lojas e entrega numa premiação. Esse ano nós fizemos em fevereiro a 14ª premiação. E agora, em 2018, já estamos planejando a premiação, que vai ser também em fevereiro, num grande evento para quase 500 pessoas em São Paulo. Pô, vai ficar grande, então. 500 pessoas. Esse ano já foi grande, né? Foi mais de 300 pessoas esse ano. É um público bastante seleto. Um público, geralmente, C-level e CEO das empresas que participam. E a gente tem oportunidade para as empresas que querem, que estão nesse ecossistema do e-commerce, participar com patrocínios também. Legal. E o patrocinador interage de alguma forma, claro, com esse público? Interage. A gente tem vários planos. Plano diamante, ouro, prata, bronze. A empresa não pode ser, obviamente, varejista, que tenha a certificação EBIT para não ter conflito. Mas, geralmente, entram as empresas do ecossistema. As plataformas podem anunciar os meios de pagamento, análise de risco, análise de fraude, logística. Todas as empresas que fornecem para esse mercado e já estão disponíveis as cotas para patrocínio. Pô, eu vou fazer uma coisa agora aqui com o Pedro. Você fala não, se for não, tá? Mas eu vou pedir uma condição especial, se tiver alguma empresa que tenha interesse de patrocinar o prêmio. Mas a nossa parceria é histórica e a gente tem que ganhar alguma coisa. Eu acho que tem que ter, sim. Eu vou pensar, faz todo sentido a gente estender e dar uma vantagem especial para os parceiros da DigitalX. Conte comigo. Muito bom, muito bom. Então, quem quiser pode falar com o Pedro Guasti lá no EBIT. E, pô, vamos fazer esse prêmio crescer cada vez mais, que já está com o público de 500 pessoas, já é um super evento. É premiação, é uma festa do Oscar brasileiro do e-commerce. E deixa o mercado muito melhor, né? Você dá prêmio para as empresas que têm excelência. Que são reconhecidas pelo consumidor. Pelo próprio consumidor. Exatamente. As outras horas querem vir atrás depois e o mercado fica bom. Tanto o mercado, o ecossistema de e-commerce, como para o consumidor. Isso mesmo, muito bom. Muito bom. Obrigado, Pedro. Obrigado. Esse foi o Pedro Guasti do EBIT. Continuamos aqui no evento e fazendo as entrevistas. Abraço a todos. E aí Ação